Este ano passado que eu entrei no grupo, aprendi como se poupa o dinheiro, como se já deve aquele dinheiro, quando a pessoa deve, quais são os porcentos. E eu me beneficiei muito naquele dinheiro. Uma vez eu devia 10 mil, aqueles 10 mil fui comprar o peixe, comecei a vender, levei o meu primo também, comecei a me ajudar ali a vender aquele peixe. E os lucros que eu ganhava com ele também, ajudava a minha família, meus filhos, como minha mãe também, que não tem força, ela ajudava a família. E assim, eu estou a aconselhar outros amigos que querem abrir negócios que não têm fundo, desde que tenha um valor, pelo menos um mínimo valor, entrar lá na poupança, poupar pouco, vai dever lá um pouco também, e começar a ajudar a desenvolver os seus negócios. Desde que você não tenha, não tenha, gostar muito das coisas, tem que ter paciência, porque é um dinheiro do grupo, não é? Não é um dinheiro que você quando levar lá de qualquer maneira, usar de qualquer maneira, tem que ter paciência, do modo que também quando você perder, de novo quando ir lá, te ajudar. Tchau, tchau, tchau. E aí